Música Aí na tela da Band pra você é o Jiu Jitsu montando a sua casa A Band que vai abraçando grandes companheiros e companheiras de outras épocas Grandes eventos de outros momentos A Band que trouxe pra você a NBA, volta a transmitir a NBA A Band que acompanhou durante muito tempo as artes marciais O Jiu Jitsu volta a trazer essa emoção pra você Aí Felipe Rodrigues de 38 anos, lutador de São Paulo, capital Ingressando agora no tatame Vamos conhecer o adversário de Felipe Rodrigues com Christian Martins E eu chamo agora o seu adversário, Alisson Pinheiro Aí Alisson Soneca Pinheiro, 37 anos de centro no Ceará Alô galera de São Paulo, alô galera do Ceará É desafio Sudeste e Nordeste Gaú Vieira, que grande duelo, vamos acompanhar Gaú É, dois grandes batalhadores, lutadores, faz tempo que estão na luta aí Lutadores Jiu Jitsu, Sul Início, MMA E estão felizes que estão aqui também nesse show da Band aí do SFD Grande expectativa pra esse combate aí Recebendo ali o Kimoro Pra colocar corretamente Aí o comparativo dos dois Felipe Rodrigues, 38 anos, 1 metro e 73, 88 quilos Alisson Soneca, 37 anos, 1 metro e 75, 86 quilos Este duelo que você vai curtir na tela da Band é o SFD Jiu Jitsu Edição especial, abraçando a arte suave Esporte que depois do movimento do PJJ Brasília Jiu Jitsu Ganhou extensões mundiais, não só continentais Aí a concentração do Alisson Soneca Vamos com Christian Martins e o raio X dos dois lutadores É isso aí, vamos para a apresentação oficial dos atletas E eu começo com ele, 38 anos, 1 metro e 73 Pesou 88 quilos e 100 Da Academia B9 Jiu Jitsu Da cidade de São Paulo Ele é Felipe Rodrigues E eu apresento agora o seu adversário 37 anos, 1 metro e 75 Pesou 86 quilos e 400 Da Academia Soneca Jiu Jitsu Senhoras e senhores, ele é Alisson Soneca E quem comanda a penúltima luta de hoje É Otávio Caetano Otávio Caetano será o árbitro Você vai acompanhar agora na tela da Band O gol em Levente, a luta que antecipa o grande duelo da noite Previsão de 10 minutos Com a faixa verde e amarela o Alisson Soneca Toda orientação que você acompanhar com o árbitro no pulso direito Será dada a ele Pulso esquerdo Para o Felipe Rodrigues Já tentou ali rapidamente o Alisson Pinheiro O Alisson Soneca Puxar ali para a guarda Tentar a queda Não conseguiu Felipe Rodrigues ali por cima Veja como ele tem calma ali na movimentação Início ainda de luta Para você ligado na Band Professor Raul Veira O Soneca já fez uma guarda fechada ali Está segurando a lapela por baixo Da perna do outro atleta Para tentar uma raspagem ali Uma movimentação de finalização Já dominou a manga também É um atleta bem guardeiro ali Vamos ver se o outro atleta consegue passar a guarda dele E observa ali A mão direita pegando ali Na extremidade do kimono E a mão esquerda brigando na pegada da manga Olha só Tentando ali puxar para baixo a luta Puxar para o duelo mais próximo Puxar para o duelo mais agarrado ali na vaga Essa guarda é super difícil Aquela guarda worm que a gente estava falando Do Cornelius Realmente Mas o que me chama a atenção São essas A gente por muitos anos Foram as duas maiores equipes de São Paulo Do Barbosa E o Soneca Que antigamente representava o Godoy E hoje tem a equipe própria do Soneca Então são escolas das antigas É um jiu-jitsu extremamente refinado dos dois Aí você vê do lado direito Na parte inferior Os dois times passando orientações Oito minutos e quinze nesse momento Vai ali para o giro Tenta ali o trabalho O Felipe Rodrigues O Alisson Soneca ali por baixo A torcida Aqui no clube atráfico Juventus Librando bastante pelo Alisson Soneca Já se foram dois minutos deste golm e nevente Pegada ainda ali na gola Veja como trabalha ali a pegada por cima O Felipe Rodrigues O Alisson ali por baixo Sempre querendo puxar a luta para a guarda Já o Felipe Rodrigues já Mostra seu tradicional Que vai sempre buscar passagem Falta E agora a punição dada Neste momento da luta Ao Felipe Rodrigues Professor Raul É, foi a segunda vez que ele fez esse movimento De tirar o braço dali Para soltar a pegada do Soneca E aí ele proporciona a tirada do próprio kimono Então esse é um movimento que gera uma falta para ele Porque ele está interrompendo a luta Por enquanto então No menor dos critérios para desempate Até aqui o Alisson Soneca Não tem faltas e uma falta nesse momento Dada Para o seu aniversário Ó, parou, parou, parou Ó, arruma Foi esse kimono É, você vê que é complicadíssimo, né? Porque o Soneca ele não solta a lapela de jeito nenhum Vantagem agora dada Pela segunda falta Segunda falta, hein? Aliás, Zaval, você havia explicado Eu queria que você te explicasse de novo Ressaltasse para o amigo da Band Como que funciona esse critério de faltas? Por que duas faltas resultam numa vantagem? As faltas são cumulativas, né? Ela pode ter no máximo de quatro pontos A segunda falta, como a gente viu Acontece uma vantagem Na terceira, dois pontos E a quarta, o atleta desclassificado Vantagem nesse momento E agora a falta dada para o Alisson Soneca É, o árbitro deve ter pedido para ele fazer a movimentação Ele não obedeceu ao árbitro Por isso que toma uma punição Por enquanto, então Pequena vantagem nesse momento A favor do Alisson Soneca Veja como ele briga ali na Na luta agarrada Tem ali O braço direito do Soneca Travando ali O Kimoro É, o Felipe já conseguiu tirar os dois braços por baixo da perna do Soneca E está tentando a emporcada ali para passar a guarda Mas o Soneca não largou a lapela E conseguiu repor na guarda fechada Inteligente demais o Soneca ali por baixo, hein? Rapaz, é uma guarda refinadíssima Dificílima de passar Porque o atleta, o Felipe, ele acha que ele está conseguindo passar Só que ele ainda está preso pela lapela Então ele não consegue de jeito nenhum passar E quanto mais ele acha que ele vai passar, mais fácil de ser raspado ele fica 5 minutos e 23 Você acompanhando o SFT Jiu Jitsu na tela da Band Tentou girar ali no seu aniversário O Felipe Rodrigues não conseguiu Vixe, ali aquela perna esquerda erguida ali do Alisson Soneca E toda hora tentando giro ali o Felipe Rodrigues De maneira até insistente, vai ver É, ele está conversando com o árbitro ali Que está na movimentação ali E pediu o médico Não sei o que ele sentiu ali É, eu fiquei na dúvida até para verificar se há algum Ah, a dor ali me parece no joelho direito, hein? Me parece ali alguma dor no joelho direito Porque a primeira coisa que eu fui observar era ser a via de algum sangramento Sangramento não há Esse tipo de guarda, Ivan Você está muito sujeito a isso Porque tem muita tração ali O atleta está passando toda hora E está sempre tracionado, né? Então realmente Olha lá Para a gente explicar o que vai sendo verificado agora Nessa hora de alongamento do joelho direito Me parece que nada de mais grave foi constatado pelo médico Pelo que parece ali, houve uma pequena luxação no joelho E o médico foi ali avaliar para ver a gravidade Se está solto o joelho ou não Ele fez um movimento ali para fazer essa avaliação Mas deu condição de luta A luta vai continuar Daqui a pouquinho o cara até ouviu o médico Para a gente poder constatar Navarro vai lá conversar com o doutor Para a gente poder explicar para você ligado em casa O que foi verificado nesse momento Para a decisão da continuidade da luta ou não Veja que continua ali a briga pela pegada Já fez ali o Navarro lá do médico Enquanto a gente vai acompanhar Diga lá, Navarro Está tudo bem com ele, doutor? Tudo bom, tudo bom Ele reclamou do que, doutor? Ele reclamou uma pequena dor aí Mas não aconteceu na ligamento Tudo está bom É isso aí Está tudo certo, Luizão Para você entender foi feita uma verificação ali no ligamento Para ver se estava tudo ok Tudo certo, segundo o médico Luta continua 4 minutos e 12 E agora temos a vantagem dada Neste momento para o Felipe Mas o Alisson buscava ali enlaçar Opa! Aí para a luta Quando ele sai do limite do tatame Nada do que for feito fora vale Nada do que for feito fora vale E vai sentindo ainda O incômodo ali no joelho direito Mais uma vez a gente destaca A equipe médica não viu nenhum tipo de problema Nenhum tipo de lesão no ligamento É, mas todo atleta tem lesões no joelho Em cotovelo, em ombro E essa lesão deve ter sido um pouco agravada Pela movimentação ali Ele está sentindo o joelho meio frouxo É o que a gente sente Não tem tanta firmeza no joelho ali Mas houve uma passagem de guarda ali do Felipe Mas o Soneca estava com estrangulamento encaixado E aí não vale a passagem Enquanto o atleta está com o ombro encaixado Vai ser dada a falta ao Alisson Soneca Porque ele já passou dos 20 segundos Para organizar novamente a sua faixa Lembrando que quando o árbitro reinicia a luta Ele tem 20 segundos Para reorganizar Se o que mora é a sua faixa Veja aí, ó O árbitro Otávio Caetano olhando para o seu cronômetro Olhando para o relógio E agora vai ser dada a punição por falta Veja aí, ó Orientação de falta Vantagem nesse momento Para o Felipe Rodrigues Mais uma vez estourado o tempo, Navarro A segunda falta, né? Por isso que recebeu uma vantagem Isso Então está empatado o número de faltas E o número de vantagem ali Duas faltas para cada um Uma vantagem para cada um Dois minutos e trinta Por enquanto Luta empatada E na vantagem ao critério de desempate E aí o Felipe já puxou agora a luta para o chão Não deixou que o Soneca puxasse Para fazer aquela guarda novamente E percebemos também que o Soneca está machucado Ele não tem firmeza naquele joelho Então ele deve explorar isso aí agora Até o final da luta Vantagem nesse momento no Felipe Rodrigues Lembrando que nós temos Observando aqui Observa ali no relógio do placar da mesa Vantagem de quatro nesse momento Quatro de vantagem Para o Felipe Rodrigues E um de vantagem apenas Para o Alisson Soneca Lembrando Ambos têm duas punições Pontuadas até esse momento da luta Menos de dois minutos para o final, Navarro Não, é isso mesmo Agora mudou a estratégia A Soneca vai por cima É uma maneira também de ele proteger o joelho Então vamos ver como é que ele desenvolve por cima agora Um minuto e trinta E você vê a tranquilidade Ali do Felipe Rodrigues Nesse momento vai vencendo a luta O Alisson agora vai ter que buscar pontuar Está dentro da guarda Tranquilidade ali Nesse momento do Felipe Rodrigues Um minuto e dez para o final E aí um dos árbitros orientou pedindo falta Para o Felipe Rodrigues Só que somente um Os outros dois não decidiram pela falta Então segue a luta Na mesma situação Sempre observando Dos três juízes Navarro já trouxe essa informação É majoritária a decisão Ou seja, sempre que houver um dois a um A decisão dos dois árbitros É que vai ser levada em consideração Tanto para vantagens, punições Ou até para possíveis pontuações 40 segundos para o final Segue ali na guarda fechada Agora inteligente Felipe Rodrigues não se arrisca Segue ali com a guarda fechada Esperando Me parece ali o final da luta Mas acho que ele está perdendo Pelas vantagens ali Ele não é o branco Olha o placar branco Aí você acompanhando Por enquanto o Felipe está na frente Ah, o Felipe está na frente Então por isso que ele está fazendo o jogo fechado de guarda ali Felipe vai liderando Quatro vantagens Segue quatro a um Segue quatro a um Duas punições para cada lado Os dois árbitros decidem ali pela amarração Lute E agora Punição dada ali Para os dois lados Para os dois lados Pela amarração Os árbitros laterais fizeram o gesto da amarração E o árbitro central também achou conveniente e confirmou É isso aí, agora a luta está dois a dois Porque foi a segunda punição deles Então cada um levou dois pontos E segue quatro a um de vantagens Então o combate vai se definindo aí nas vantagens Perfeito Vai terminar Vai terminar Dois pontos para cada lado Vamos para o desempate na vantagem E na vantagem Leva por enquanto o Felipe O Alisson tenta o último ataque Dentro dos últimos segundos Dez segundos para o final A arbitragem paralisa corretamente Porque naquele instante Os dois corriam o risco de sair da área de segurança E o volta sentindo E o do direito do Alisson Desde a metade da luta Desde a metade da luta O Alisson Pinheiro O Alisson Soneca Lutador cearense do Cedro Sentindo demais O Alisson se irrita Diz que não foi assim a pegada O Otávio Caetano pedindo ali para ele Seguir ele reclama Desclassificado 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 Não seguiu a orientação dos juízes E aí É aquilo que o Navarro Explica É a quarta punição Não Essa é uma falta gravíssima São dois tipos de falta Tem a falta grave E a falta gravíssima Na falta gravíssima Ele não poderia se comunicar com o árbitro Estou certo professor? Então eles A falta que acontece Ele não fez uma manifestação verbal Mas ele Se irritou com a marcação da vitragem Olhou até para a nossa posição de cabine E também se irritou É ele O árbitro pediu para que ele voltasse Na mesma posição que foi parada lá no canto E aí ele não concordou E aí não pode Tem que atacar o que o árbitro está falando A decisão é do árbitro Diga lá na mão Você conversou agora com a menção da vitragem É foi isso mesmo Ele foi desclassificado Por ter conversado com o árbitro A decisão do árbitro Olha aí Esse momento Ele discutindo com a arbitragem Ele discutindo ali com a arbitragem Prontamente Prontamente ele já pegou E conseguiram a eliminação Porque ele estava com a Ele já tinha tomado a terceira punição Então ele já tinha tomado dois pontos Poderia ser também Poderia ser pela quarta punição Também seria desclassificado Mas nesse caso A mesa acabou confirmando para a gente Que foi pelo ato indisciplinar Tanto que prontamente O árbitro já sai da convite E já faz o sinal da desclassificação Eliminado Alisson Pinheiro Com isso Felipe Rodrigues Felipe Rodrigues É o vencedor do Cominevent Por eliminação Seu aniversário Foi desqualificado Aí é uma manifestação Que não pode ser dada Ao árbitro O árbitro Otávio Caetano Pediu ali Me parece uma movimentação ali Para eles retomarem a posição Como estavam Alisson disse que não Foi contra Enfim O público Não concorda com a decisão O Felipe Daquela provocada Cristian Martins E o anúncio oficial Vamos então Ao anúncio Oficial do vencedor Do combate Por desclassificação Do seu adversário O vencedor é Felipe Rodrigues Vitória De Felipe Rodrigues E como você pode acompanhar A parte começou a gritar Para o Soneca A outra metade Começou a gritar Para o Felipe Rodrigues E agora Que gesto legal Que gesto legal De reconhecimento Do Alisson E também do Felipe Rodrigues Professor Raul Vieira É isso é esporte Enquanto está ali Valendo a luta Existe aquela Rivalidade Mas acabou a luta São dois profissionais São dois trabalhadores E isso que é legal de ver O tema é que o Soneca Se machucou ali E não pôde desenvolver O seu jiu-jitsu ali Mas parabéns Para o Felipe E aí É isso aí Trabalhar ali o auge Infelizmente ele não pôde Mas Conseguiu o Felipe Rodrigues Ficar com a vitória Fernando Navarro Conseguiu sim Parabéns Felipe Independente aí Da desclassificação Do Soneca Foi um lutaço Que guarda chata Rapaz Então Vem preparado para isso Já tinha lutado com ele E eu estava na frente Nessa revanche Consegui ir bem novamente Ele é um cara muito duro Muito antigo no jiu-jitsu Que eu Quando eu comecei Ele já era antigo É uma honra Sempre dividir o tatame com ele Essas coisas que acontecem no tatame Fica nele Aquelas pequenas discussões Aquela coisa de quem quer sempre ganhar Fazer bonito Para todo mundo Ficar em bem do jiu-jitsu Legal Boa tempo com você Soneca Também Você tem um grande representante Da arte suave Legal Que história bonita História bacana Vocês dois juntos Abraçados Fala um pouco da luta Rapaz Que luta dura É Eu e o Felipe A gente já se conhece A gente faz parte Da categoria mais difícil Do jiu-jitsu Que é a Master 2 Meio pesado E é sempre um grande prazer As lutas são decididas No detalhe Para mim O hábito se equivocou Depois a gente pode olhar No replay Mas respeito o evento Respeito a decisão Dos hábitos E muito obrigado Ao Magno E minha torcida Que está ali Tá bom Parabéns O meu trouxe E